Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Qualquer um que já debateu Criação vs. Evolução quase certamente encontrou a incredulidade do evolucionista quando se trata do tema O Grande Dilúvio de Noé. Enquanto alguns evolucionistas podem admitir que talvez tenha havido em algum momento do passado um evento de dilúvio muito significativo, devido ao fato de que tantos escritos antigos e tradições orais pelo mundo se referem a um, eles quase inevitavelmente insistem que tal evento teria que ter sido apenas algum tipo de ocorrência localizada, independentemente de quão cataclísmico pode ter sido para as pessoas naquela época. Por que os evolucionistas têm tanta dificuldade em considerar a possibilidade do dilúvio de Noé? Quando olhamos para o texto bíblico, torna-se bastante fácil de ver. Em Gênesis 7, começando no versículo 11, lê-se No ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do segundo mês, naquele dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e a água caiu sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sen, Can e Jafé, junto com sua esposa e as esposas de seus três filhos, entraram na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda a carne que havia o espírito de vida, entraram de dois em dois, juntos com Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor os fechou dentro da arca. Por quarenta dias o dilúvio continuou vindo sobre a terra, e à medida que as águas aumentavam, elas levantavam a arca bem acima da terra. As águas subiram e cresceram muito sobre a terra, e a arca flutuou na superfície das águas. As águas se ergueram grandemente sobre a terra, e todos os altos montes, debaixo de todo o céu, foram cobertos. As águas subiram, e cobriram as montanhas a uma profundidade, de mais de quinze côvados. Todos os seres vivos que se moviam na terra, pereceram. Pássaros, gado, animais selvagens, todas as criaturas sobre a terra, e toda a humanidade. Tudo na terra firme, que tinha o sopro da vida, em suas narinas, morreu. Todos os seres vivos da face da terra, foram exterminados. As pessoas, e os animais, e as criaturas, que se moviam pela terra, e os pássaros, foram exterminados da terra. Restou apenas Noé, e os que estavam com ele na arca. Muitas pessoas pensam, que o dilúvio, levou quarenta dias, e quarenta noites. Na verdade, esse foi o tempo, que as águas levaram, para cobrir, todos os montes da terra. As águas, inundaram a terra, por cento e cinquenta dias. Os crentes da evolução, e suas afirmações bizarras, de que a terra levou, bilhões de anos, para se formar, com vários estágios, e eras glaciais, zombam da ideia, de que a água, encheu toda a terra, por cento e cinquenta dias. Especialmente, pelo seu grau, que cobriu, todas as montanhas da terra, superando quinze côvados. O monte Everest, teve seu cume, coberto, por mais de seis metros de água. Mas, se alguém sustenta a bíblia, como a palavra de Deus, autorizada, como um relato, confiável e preciso. Então, isso é precisamente, o que deve ser sustentado, se alguém deseja, manter, uma posição, de interpretação bíblica, literal. E não começar, a escorregar, pela ladeira escorregadia, tentando fazer o texto, se conformar, com nossas próprias, suposições modernas, sobre, o que é, e o que não é possível. agora, a razão, de eu trazer tudo isso à tona, é porque, enquanto, eu estava pensando, sobre isso, recentemente, comecei a me perguntar, quanta água, realmente, seria necessária, para cobrir, completamente, toda a terra, sobre os topos, das montanhas, mais altas. De acordo, com a teoria, ficcional, do suposto globo, a superfície, da terra, é cerca, de 150 bilhões, de quilômetros quadrados. Todo mundo, sabe, que o pico, mais alto, da terra, é o monte Everest, e se esse, for realmente, o caso, sua elevação, é de 8 quilômetros, 848 metros, acima, do nível do mar. Quando multiplicamos, os dois, obtemos o valor, de 4 bilhões, 512 milhões, 480 mil, quilômetros cúbicos. E essa, é a quantidade, de água necessária, para cobrir, o topo, do monte Everest. Estamos falando, da quantidade necessária, além da quantidade, já presente, em todos os oceanos, lagos e rios. Se acreditarmos, nas estatísticas, a quantidade total, de água, tanto salgada, quanto doce, em toda a terra, é cerca, de 1,4 bilhões, de quilômetros cúbicos. Agora, assumindo, que a topografia, da terra, era geralmente, semelhante, tanto antes, quanto depois, do dilúvio, e isso é uma grande, suposição, eu admito, então, as águas totais, do dilúvio, no modelo globo, teriam sido, os atuais, 1,4 bilhões, de quilômetros cúbicos. Mas, e os 4,5 bilhões, de quilômetros cúbicos. A conclusão, é que, se estivermos falando, de uma diferença, de 4,5 bilhões, de quilômetros cúbicos, de água, da quantidade atual, que está acima, e abaixo, do superfície da terra, surge, a gritante questão. Onde está, toda essa água, que veio? E para onde foi, tudo depois? E para onde foi, Quer dizer, estamos falando, de uma diferença, total, de cerca, de 4,2 vezes, a quantidade, de toda a água, supostamente, da terra, agora. E isso, é muito, muito líquido. Por algum tempo, muitos defensores, do criacionismo bíblico, que infelizmente, acreditavam no globo, propuseram a chamada, Teoria do Docel, na tentativa, de explicar o dilúvio. A ideia, era que as águas do dilúvio, estavam sendo mantidas, em estado de vapor, acima da terra. E isso, significaria, que havia condições atmosféricas, radicalmente diferentes, entre as eras, pré- e pós-dilúvio, além de dar, algum esforço, para explicar, os versículos de Gênesis, que falam, das águas, acima do firmamento. No entanto, muitas organizações, e professores, criacionistas, se afastaram, dessa teoria, e por razões, muito óbvias, ou seja, ela, simplesmente, não lhe dá água, Como vimos, a quantidade de água, necessária, em forma líquida, para cobrir os cumes, das montanhas, mais altas da terra, é uma quantidade, fenomenal, e escalofriante. E essa, é, realmente, a única maneira, de interpretar, honestamente, uma interpretação, literal, do que Gênesis, vem nos dizendo, claramente, há milhares de anos. Não é difícil de entender, porque tantas pessoas, pessoas, mesmo aquelas, que professam, uma interpretação, literal, da bíblia, teriam, tanta dificuldade, de aceitar, a ideia, de que o modelo, do globo, é falso. Não apenas, existem, os obstáculos, intelectuais, de aceitar, o engano, maciço, necessário, para perpetuar, coisas, como, os falsos pousos, na lua. Isso, afetaria, muitas coisas, que ele supõe entender, não apenas, o céu, mas, sobre, nossa própria, atmosfera, o mundo subterrâneo, e, até, coisas, tão fundamentais, quanto, o ciclo das águas. Louvai ao Senhor, desde os céus, louvai-o, nas alturas, louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todas as suas hostes, louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas de luz, louvai-o, os céus, dos céus, e vós, águas, acima dos céus. E, para encerrar, deixamos aqui, um desafio honesto e legítimo, para todos os pastores e teólogos do YouTube, e, também, para os nossos amados irmãos, que ainda acreditam no modelo do globo. Aonde estão, e para onde foram, as águas do dilúvio, que cobriram as montanhas mais altas da face da Terra? Aguardo uma resposta. Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Música, Música, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.